Eu sei que prometi ficar, mas infelizmente não deu Espero que entendas, algum dia, o que eu estou a fazer aqui Aqui sozinho, eu faço pinturas numa tela Parece que já nos via os dois debaixo de uma capela Engraçado, nada foi compilaneado E hoje eu vivo no presente a pensar no passado Eu no fundo já sabia, tenho mesmo muita pena Que depois daquele dia não voltaste a ser a mesma Sempre fui bom com palavras, tu mesmo disseste E mesmo dizendo que te amava não foi o suficiente Eu já não contesto, ainda assim tu foste Tudo começou a correr mal a partir de agosto Não sei, diz-me o que é que se passou connosco Eu não sei, diz-me o que é que se passou connosco Para sempre teu, tu não sabes, tu não negres Porque eu queria estar contigo, mas isso tu não percebes Eu sei que falhei tantas vezes Só queria ser o caminho que tu hoje segues Para sempre teu, tu não sabes, tu não negres Porque eu queria estar contigo, mas isso tu não percebes Eu sei que falhei tantas vezes Só queria ser o caminho que tu hoje segues Não sei, diz-me o que é que se passou connosco Pediste-me para tentar, mas tu fizeste o oposto e mesmo longe Esperei que contigo visse um futuro lado a lado Mas não posso só disso Tu pediste espaço, tu pediste tempo Mas diz-me como é que isso apaga sentimentos Foi a falta de atenção, foi a falta de vontade Não posso dizer que não, porque essa é a realidade Eu não esqueci os planos que eram nossos Agora aqui sentado, preso a memórias e a fotos Sei bem dessa revolta, quem te cresceu Porque nessa estrada de dor, o teu pilar era eu A tua ausência corta, meu coração congelou Relação perdeu o rumo e a gente nunca encontrou Espero que te lembres, ainda consigas sorrir E saibas que eu estava disposto a dar o mundo por ti Para sempre teu, tu não sabes, tu não negas Porque eu queria estar contigo, mas isso tu não recebes Eu sei que falhei tantas vezes Só queria ser o caminho que tu hoje segues Para sempre teu, tu não sabes, tu não negas Porque eu queria estar contigo, mas isso tu não percebes Eu sei que falhei tantas vezes Só queria ser o caminho que tu hoje segues Eu ficava contigo, para te poupar todo o mal E eu via quando sofrias a cada ida ao hospital Sei que eu deixei de ser, tudo o que querias Eu sofria por dentro, mesmo quando não sabias Porque eu não quero saber-te mais nada, nem o que é que me falas Eu sei que eu estou contigo, mas eu sei que eu estou contigo